Companheiros e companheiras, meus amigos e amigas do Facebook e também nosso canal YouTube, no programa Compartilhando Experiências dessa semana, eu quero entrevistar um casal muito conhecido aqui na cidade de Sairé, em todo este município, filhos da terra, filhos naturais, nascidos aqui no nosso município e que muitos já contribuíram com Sairé e ainda continuam contribuindo, ainda continuam realmente oferecendo para todos nós o seu exemplo de vida como pessoas que sempre souberam se comportar na sociedade como pessoas decentes e honestas. E nós queremos homenageá-las no programa Compartilhando Experiências desta semana. Vamos conversar com o casal Seu Bezerra e Dona Terezinha, um casal muito simpático que todos de Sairé já conhecem. Dona Terezinha, há muito tempo que a senhora é casada com Seu Bezerra, né? No dia 6 de junho completa 47 anos. 47 anos, muito bem. E 47 anos bem vividos, né? Com muitas experiências, né? A senhora nasceu aqui em Sairé mesmo? Nasci ali na Boca da Mata mesmo. Sinto Boca da Mata. Muito bem. E a senhora conheceu o Seu Bezerra aonde? Ah, eu conheci o Seu Bezerra. Ele nasceu na Terra, né? Ele brincava muito com meus irmãos e depois ele namorou com Irene, minha irmã. E depois eu disse pra Irene, não namora com aquele cara não, que ele não vai casar com tu não. Ele não quer casar não, rapaz. Mas eu nunca liguei pra nada, eu só disse isso pra ela. E depois aconteceu, né? Um dia, um dia do trabalhador, veio ele sabendo, vinha de Recife e a gente tava na casa de farinha, fazendo farinha. Aí eles dois chegaram, trouxeram um bolo muito gostoso, uns abacaxi. Aí eu fui lá pra cozinha com ele e aí eu disse assim, vou fazer um café pra vocês. Ele disse, não, não precisa de café não. Aí a gente ficou na cozinha, eu preparei um lanche, aí eles tomaram o lanche. Pronto, depois ele foi embora. Aí disse que quando ele chegou na casa da mãe dele, ele disse, mas mãe, mas Terezinha, tá bonitinha, viu? Eu fui lá pra casa da Polônia, ela botou um café pra mim, muito carinhosa. Pronto, aí quando foi no domingo, a gente veio pra igreja, aí chegou, ele disse que tava com sede. A gente foi na casa de Irene de Dezinho, ficava ao lado da igreja. Aí eu disse assim, Irene, você pode arrumar um pouco de água pra esse rapaz? Ela disse, agora mesmo. Aí ela disse, é seu irmão ou seu namorado? Olha! Eu disse, nem é irmão, nem namorado. Ele disse assim, não é, mas dá pra ser. Eita, que ele me deu aquele formigueiro, que eu nunca esperava, né? Pronto, daquele dia pra cá, a gente ficou namorando. E a gente passou cinco anos e sete meses namorando e noivo. E depois a gente casou, quer dizer que já tá mais de cinquenta anos. Mais de cinquenta anos, é verdade. Então, e a gente tá, graças a Deus, eu tenho aqueles três filhos, três santos que eu tenho, minha joia, e graças a Deus a gente tá por aqui e vamos terminar juntos, se Deus quiser. Ninguém sabe quem vai primeiro. Ou ele, tem dia que tá mais fraco e eu, tem dia que tô mais forte, tem dia que eu tô mais fraco e ele mais forte. É assim, ele não sente dor, ele não sente dor, ele só sente formigueiro nas pernas, agora eu sinto muitas dores. Muitas dores, né? Muitas dores. Muito bem. O senhor bezer, quer dizer que o senhor se apaixonou por dona Terezinha? Foi. Olha, tá vendo, foi paixão, né? O senhor bezer chega e se emociona e é muito importante essa emoção, né? É, na verdade, é o valor da convivência, né? E dona Terezinha sempre foi uma baluarte na sua vida, né? Não sei o que eu sei. Ela sempre foi uma baluarte. E já passou por tantas experiências, né? E depois a senhora morou também, vocês moraram em Recife, né dona Terezinha? A gente ainda, com essa mudança que a gente fez pra aqui, foi 14 mudanças. 14 mudanças? 14 mudanças. A gente, daqui, a gente, quando eu me casei, a gente foi morar aí em Recife. Ele tinha comprado uma casa lá em Recife, a gente foi morar. Quando foi com um mês de 15 dias, teve uma cheia que ficou um metro e 15 centímetros. Aí acabou quase tudo do que a gente tinha. É porque a gente teve uma experiência de botar uma rede de varanda, daquela rede grande, de um lado pra outro. E tudo que era de lençol, tecido, álbum, documento, a gente pôs tudinho dentro daquela rede. Mas a água não chegou até a rede. Mas a água passou por cima da geladeira. A geladeira em cima da mesa, a água ainda passou até a cima. E quando foi com 15 dias, a gente ligou a geladeira e a geladeira pegou. Não teve defeito nenhum. Quando foi com um mês e pouco, deu outra cheia. Ele já tinha arrumado a casa. E o povo foi umas casas de taco, né? Aí caiu somente daquele barro. Mas arrumou, ficou tudo do mesmo jeito. Mas foi muito... A gente sofreu muito no começo. Quase de dar cheia. Uma experiência boa que passou lá por Recife, né? E depois a gente se mudou pra... Pra São Lourenço, não. A gente se mudou pra... São Martins. A gente foi morar em São Martins. A gente morou em outro lugar lá em Recife, que eu num momento esqueço. E depois a gente foi embora pra Olinda. Nós ficamos em Olinda. De Olinda a gente veio embora pra cá. Fui pra Rio Doce ainda, morou em Rio Doce. Depois voltou pra Mercado em Olinda. E depois de lá a gente veio embora pra cá. E eles já tiveram várias profissões, né? Comerciante... Aí ele negociava lá na Embratel. Ele tinha comida e lanche. Todos os dias eu ia levar o almoço dele. Todos os dias. Muito bem. E depois veio pra atividade da agricultura. Depois a gente veio embora pra cá. Que é, na verdade, no passado era da atividade da agricultura, né? É, agricultor. Eu trabalhei muito na escola. Depois voltaram pra agricultura. E se eu dizer, transformou-se no mecânico, né? Consertando geladeira e muita coisa. Vendei muito calçado. Ele tinha banco de calçado. Banco de calçado. Aí eu vendia aqui em Camusim, em Viseu. E em São Joaquim do Monte. Ele tinha essas quatro feiras. Aí pronto. Aí depois ele não tinha. Eu disse assim, deixa essa feira. Que essa feira não tá dando, não. Aí ele inventou essa oficina. Graças a Deus deu tudo certo. Só que essa doença foi que acabou com tudo. Mas deu proverá tudo. É, é verdade. E nós... Tem coisa da vida. Não, nós estamos com saúde hoje. Amanhã a gente pode ter algum problema de saúde. Depois se recupera. Isso faz parte da vida, né? É verdade. Mas é uma história realmente bem vivida. São três filhos, né? E tem realmente caminhado maravilhosamente bem. E nós queremos homenagear vocês nessa entrevista que é simples. Mas mostrando o valor que vocês têm. Que o maior valor do ser humano é a honestidade dele. É o maior valor que o ser humano tem. É verdade. É que eu considero um bom exemplo. E esse bom exemplo vocês sempre... Vocês são esse bom exemplo para toda a sociedade. Não somente para a família. Mas para todos nós. Para todos nós. É verdade. Se eu tivesse que dar um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo agora. Qual o conselho que o senhor daria? Eu daria... Um conselho. Um conselho aí de quem tem experiência de vida. De quem tem experiência de vida. Que seja honesto. Que seja honesto. Olha só. Tá vendo, gente? É o maior... Eu admiro nas pessoas o caráter de cada pessoa. É tudo. É tudo na vida. É a palavra, né? Como dizem... Tem pessoas assim... A palavra vale tudo. E eu também acho que a palavra vale muito, né? Com certeza. Vale muito. Ela tanto vale de amor que nem ela dói, né? É. A palavra... A palavra dói. A palavra é verdade. Então, eu quero aqui agradecer muito a vocês por ter concedido essa entrevista. E nós queremos fazer esse registro. Receba aqui a nossa homenagem a todos que nos acompanham pelo Facebook. Também pelo nosso canal de YouTube. Muito obrigado. Por estarem sempre nos acompanhando. E o exemplo de seu bezerro e Dona Terezinha seja para todos nós também um bom exemplo. Que a gente possa, na nossa vida, na nossa prática, repensar cada ação que nós estamos fazendo. E assim nós vamos estar transformando o mundo a partir de nós. Não vamos imaginar que a gente vai transformar o mundo transformando as outras pessoas. De forma alguma. A gente vai mudar o mundo a partir do momento que a gente vai mudando a gente mesmo. É o nosso interior. É essa construção individual que é preciso ser feita. Assim como Dona Terezinha fez seu bezerra. Eles contam essa história desde o tempo que se encontraram. Que eram vizinhos. Que se conheciam. Que se apaixonaram. Que se encantaram. E até hoje tem sido esse baluarte para toda essa família. Grande abraço, companheiros e companheiras. E até a próxima oportunidade. Obrigado.